Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a Guerra do Paraguai. Quais as causas da Guerra do Paraguai? Como terminou a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai começa pelas intenções imperialistas do antigo ditador Solano Lopes, que sonhava em buscar um caminho para o Pacífico e para isso ele investiu em um conflito na região do Rio da Prata. A Guerra do Paraguai foi uma das fases envolvendo a Guerra da Cisplatina, que envolveu o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Sendo que a fase final dessa guerra foi justamente contra o Paraguai. Juntou o Uruguai, a Argentina contra o Paraguai, que tinha um relativo desenvolvimento econômico. Ela, pelo menos do ponto de vista industrial, tinha muitas indústrias, contudo galera, Essas proteções imperialistas do Paraguai, de Solano Lopes, atraiu a raiva, o ódio da elite sul-americana. Tanto é que o Brasil, ele envereta uma guerra, posteriormente, a invasão de Solano Lopes ao território do Mato Grosso. E nesse conflito, galera, as tropas brasileiras invadem o Paraguai. A princípio estavam sendo massacrados, mas a intervenção de um cara que viria se tornar um único duque da era do segundo reinado, O chamado Duque de Caxias, que organizou as tropas que conseguiram vencer as fortificações paraguaias. Sendo que o forte foi construído pelo próprio Brasil e não estavam conseguindo vencer os fortes paraguaios. E o que acontece depois que Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, ele assuma a direção? Comece a reviravolta, o massacre das tropas paraguaias, até que chegou um ponto que o Solano Lopes colocou até criança na frente de batalha. E o próprio Duque de Caxias pediu para retirar-se da guerra. Em seu lugar foi colocado o genro de Dom Pedro II, o Conde Delumor, em que acabou de massacrar a população paraguaia. Cerca de 95% da população masculina adulta do Paraguai morreu em guerra. Só restaram, na maioria, idosos e crianças e mulheres. E nessa guerra não teve nem vencidos e nem perdedores. E nesse período em que não tinha um costume tão curioso, é o seguinte. Os nobres se alistavam para enfrentar a guerra do Paraguai. No final das contas, para não ir para a guerra, o que eles colocavam? Colocavam escravos para lutar nos seus lugares e diziam o seguinte. Se o meu escravo for para a guerra, é como se eu fosse para a guerra. Aí mandava o pobre do escravo lotar por uma guerra que ele mesmo não tinha promovido. E é uma das coisas que é muito negligenciada dentro da sala de aula. No tocante à guerra do Paraguai, que terminou com a célebre frase marcante. O Paraguai era desenvolvido, que estava com um processo de industrialização, mas ainda era um país pobre, que poderia desenvolver no futuro. Mas, graças a essa guerra, até hoje, o Paraguai não conseguiu desenvolver sua indústria. Por conta de interesses de elites, massacraram o Paraguai. O pobre Paraguai, por conta dos... Muito também pelos interesses imperialistas do Sr. Solano Lopes. Os paraguaios foram massacrados nessa guerra covarde da elite nacional que sucumbiu o nosso país irmão e que foi, basicamente, a única guerra individual que o Brasil enfrentou contra outra nação foi a guerra do Paraguai, praticamente. E não teve um desfecho muito bom. Porque, apesar de que, no papel, o Brasil tenha ganhado essa guerra, a meu ver, em uma análise crítica das coisas, em um confronto armado, não há vencedores, não há perdedores. Todos perdem. Porque vidas são ceifadas por interesses políticos nojentos e nefastos. E só nesse perspectivo podemos falar que a guerra do Paraguai foi uma tragédia. Tragédia mesmo. Principalmente com os nossos irmãos paraguaios, que até hoje sofrem as consequências da derrota do Paraguai nessa guerra. Tudo por interesses que haviam mais interesses estrangeiros do que propriamente interesses nacionais inseridos nesse conflito entre dois países irmãos latino-americanos que entraram em guerra por conta de interesses imperialistas de outras nações. E é basicamente essas informações sobre a guerra do Paraguai que, apesar de que, no papel, o Brasil ganhou, mas ganhou a custa de sacrificar várias vidas, inclusive vidas de escravo, que não tinha nenhum interesse. Só foi mandado para a guerra numa perspectiva de ganhar alforria. Por isso que eles foram para a guerra. Mas eles foram enviados para a guerra porque seus senhores ficaram com medinho de ir para a guerra e mandaram os pobres escravos. Muitos deles nem voltaram vivos. E também foram vítimas dessas atitudes políticas covardes que envolveram o conflito. E se essa história nos ensina uma coisa, que numa guerra só quem vence são as pessoas por detrás dos conflitos. as pessoas que provocam esses conflitos, que ficam mais ricos, enquanto a população humilde e pobre fica cada vez mais pobre. É a lógica do sistema em que vivemos. E é isso que eu tinha que falar, galera. E, no mais, espero que todos que vieram desse vídeo gostem. Dê o joinha ou dê o joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos, porque o YouTube vem desinscrevendo pessoas no meu canal. E se tiver sido desinscrito, se inscreva de novo. E é isso, galera. E, no mais, para aqueles que puderem, não estou exigindo, porque eu sei que o ambiente do Brasil está difícil. fazer contribuição para o crescimento do canal. Vou deixar o número da conta bancária para vocês, para quem quiser. É isso, galera. E fiquem todos com Deus.